Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Na verdade não é nem um tutorial, a gente vai só conversar fiado, tá? Encheção de linguiça, também não é só encheção de linguiça, é algo de futuro, de útil aqui pro canal Eu quero compartilhar com vocês, isso aqui é um J2 Prime, né? Aquele telefone que mais chega na assistência Chega muita coisa moderna aqui, mas o J2 Prime nunca para E é um celular que tem bastante recurso pra fazer reparo Esse aqui caiu na água, ficava em loop infinito direto, eu abri, desoxidei e troquei o botão power Já aproveitei e toquei também a tela dele, era só o Toche Tem vídeo no canal aí de como desmontar, trocar a tela e outros serviços desse telefone aqui Na minha playlist de manutenção tem aí bastante coisa de J2 Prime Qualquer dúvida você também sabe que pode me chamar aqui pra suporte, tá? Mas o vídeo de hoje é pra outra coisa, o vídeo de hoje é pra falar sobre o Jornal Bizarro Como é que vai se proceder agora o Jornal Bizarro Gente, eu tô com um projeto novo, um monte de coisa pra fazer E não tenho só essa atividade, aqui tenho outras O YouTube é o que me dá menos dinheiro ainda Não tenho tempo de produzir conteúdo diário Eu até queria Mas vocês que estão assistindo o canal aí não me dão um incentivo E fazer tudo sozinho é complicado Gravar, editar, postar, escrever roteiro Sozinho é muito complicado, tem que ter muita dedicação Tá? O Jornal Bizarro agora vai ser do seguinte formato A gente vai pegar uma notícia em alta E vamos jogar na internet Vou fazer um resumo dela e dar a minha opinião Também vai ter um quadro que a gente vai falar de alguns temas de utilidade pública Principalmente na área de celulares, tá? Geralmente eu falo aqui Mais pra ajudar o técnico, a pessoa que tá começando Não um técnico avançado, mas quem tá começando Eu já vou parar com isso Eu vou focar em atender o público em geral Até os clientes Ensinar algumas dicas Desuso aplicativos e tal Tem alguns canais que falam só sobre isso Mas o canal antibiótico eu não criei só pra fazer encheção de linguiça Entendeu? A intenção aqui sempre foi falar de coisa séria De coisas atuais De notícias, de política Tudo que tá acontecendo Pra ver se o brasileiro acorda um pouquinho Sabe? E deixa de ser manipulado Que tá feio a coisa aí Política, religião Todo mundo tirando proveito Dos cofres públicos Tirando proveito do suor do brasileiro Daquele que trabalha mesmo No pesado Aquele que tem pouco estudo É aquele que sofre Aquele que tem pouco conhecimento Não aprende nada Esse tá sempre na mesma profissão É o que mais rala E é o que mantém esse cassino Circulando desse jeito Tá? Então o tema do Jornal Bizarro agora vai ser esse A gente vai selecionar uma notícia Aquela que tá em alta Às vezes vai ser alguma coisa fútil Você sabe Você que acompanha bastante a internet Você que tá antenado Sabe que os canais de opinião Aí eles abordam o tema que tá em alta No momento Muita coisa às vezes é futilidade Muitas vezes as coisas são futilidade Coisa inútil Que não vai agregar nada Eu não queria me render a isso Mas eu quero audiência também Preciso de audiência Não vou ficar aqui só falando de coisa séria E importante Porque o brasileiro Tá cagando pra isso Tá cagando Entendeu? Ainda tem gente Na internet ainda defendendo o tratamento precoce Contra as vacinas E contra um monte de coisa Inútil, supérfluo Que não vai te ajudar a nada Não vai agregar nada Na cultura e na educação do brasileiro O meu canal eu criei Na intenção de sair fora disso tudo Sabe? Mas a coisa tá feia Tá feia Infelizmente eu tenho que falar Que o brasileiro é burro O brasileiro é burro E o país não cresce Por causa do próprio brasileiro Pra política tá ótimo Quanto mais ignorante for o brasileiro Melhor pra eles Principalmente pra eles Mas não é só nessas áreas Que o brasileiro é manipulado E sofre E a nação toda paga Entendeu? Também na religião Também é assim Na indústria No comércio Sei lá O brasileiro tá carente de instrução Não sou eu que vou dar essas instruções Mesmo porque eu não tenho todas que são necessárias Eu vou falar apenas aquilo que eu entendo Que eu aprendi Que eu li Que eu me informei E vou passar pra frente Transmitir o conhecimento que eu tenho Lógico que não é grande coisa Mas eu vou fazer a minha parte Tá? Não se esquece Se inscreve no canal aí Dá uma opinião de tema Se você quiser que eu fale De alguma notícia específica Aqui Manda pra mim lá no Instagram Manda pra mim no direct Lá Você entendeu? Participa do canal aí Vamos fechar nessa sintonia aqui Que aqui É alguma coisa de útil Pra te servir Tá? Eu não vou ficar aqui Só te enchendo de linguiça não Porque mesmo Porque eu detesto isso Não fico na internet Consumindo porcaria Nem churume E também não quero que você Passe por isso Não consuma esse tipo de conteúdo Tá? Não se esquece Se inscreve aí Deixa um like E até amanhã Pretendo começar os vídeos amanhã Tá? Pretendo Se não tiver nenhum empecilho E se esse vídeo tiver um alcance irrelevante Tá? Tamo junto Valeu! Tchau!